Escuta a voz, eu sinto o tom, que é muito mais do que eu posso explicar Se iniciou, se solitar, na multidão ninguém vai me enxergar Se eu tô calado, não é nada demais, vejam meus olhos, eles podem gritar Me onelar, não observando, tipo o estreito de Gilberto O que não falta é dia cinza, me diz quem inventou a tinta Que pinta o céu, que deu calor o sol, que coloriu a minha vida Pra colar de ficar saída, pra quem ama o labirinto Ou me sinto bem, ou me sinto mal, mano eu só não finjo, não fujo Quero ver a paz sem luto, o cheque sem mar, sem ver que só truco A planta e o fruto, cheque o plano no cinco caminhos, se ele for abruto Paciência, sabedoria, e a chave que abre tudo, e a chave que abre tudo I close my eyes to see more clearly You don't say not, I hear you screaming Oh, just let me know And I let go I put you in a right